Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Erika Gabriele e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das coisinhas que eu tenho aqui, que eu recebi lá na Beauty Fair e algumas comprinhas que eu fiz lá também de maquiagens e coisas do tipo e eu espero que você se divirta com esse vídeo, eu quero compartilhar algumas dicas com vocês e mostrar principalmente as novidades que estão aí pra invadir o universo da beleza e é isso, vamos pro vídeo? Deixa o like pra você não esquecer de dar no final e se você não é inscrito, já se inscreve e você já começa esse vídeo com o pé direito Bom gente, tentei colocar aqui em cima da cana, improvisei um novo cenário, coloquei uma luz vou tentar não inverter esse vídeo pra vocês conseguirem visualizar melhor então vamos lá, antes de começar o vídeo, eu queria explicar só uma coisinha do porquê que eu recebo esses produtos, enfim pra quem não conhece, a Beauty Fair é uma feira profissional de beleza onde vários profissionais e marcas do setor e da área do nicho, enfim, de beleza se reúnem em um só lugar e daí que assessoria de comunicação do evento ou das marcas convidam influenciadores digitais pra também estarem presentes e conhecer as novidades e estar em contato com toda essa galera aí e daí que algumas marcas têm um espaço especial pra atender esses influenciadores digitais como blogueiros, youtubers, enfim, hoje são várias coisas e no final das suas apresentações eles nos entregam um press kit que seria o kit da imprensa nem toda marca entrega esse kit e também não é obrigatório, muito menos é obrigatório a gente mostrar mas eu mostro porque vocês ficam super curiosos pra conhecer essas novidades e principalmente porque parte dessas coisas fazem parte do meu trabalho e eu crio conteúdo em cima dessas coisas que estão aqui e enfim, acho que deu pra entender mais ou menos como funciona então vamos lá mostrar essas novidades porque eu só falei e eu não mostrei nada até agora vamos lá? vou começar de cara com Vult eu não poderia deixar de passar no stand deles e tava assim, simplesmente incrível uns lançamentos que eu fiquei tipo o quê? bom, eu vou mostrar pra vocês o que veio aqui no meu kit, tá? veio uma necessaire bem diferentona e aqui uns cards com os lançamentos deles eles estão lançando batom líquido com glitter mais batom pó compacto iluminador ah, tem um lançamento que eu fiquei de cara que é esse primer fluido que eles estão lançando agora eu falei não, gente eu preciso testar esse negócio uma pena que eles não estavam vendendo lá na feira mas assim que sair pra venda certeza que eu vou comprar pra testar enfim, eles estão lançando máscara também e tal esses foram os que mais me chamaram a atenção mas o que interessa tá aqui dentro também aqui no kit eles enviaram um gloss labial um outro gloss só que ele é com glitter um esmalte da nova linha deles eu acho que é da nova linha, deve ser o nome é cremoso o nome é cremoso o esmalte é cremoso e o nome é feliz five free esse é um rosa bem chicletão e o que mais que tem aqui? meu Deus mais outro esmalte só que esse daqui é fortalecedor primer e extra brilho ele é 3 em 1 um lançamento bem legal deles e também eles estão com um lápis cajal que é um lápis porque tá falando que esse lápis pode ser aplicado rente aos cílios achei bem legal e a necessaire que eu mostrei pra vocês ela é bem bonita e tem mais algumas coisas aqui na sacola que são de alguns parceiros da Vult que quem tá com eles esse ano é a Forone eles nos entregaram também esse caderninho achei bem bonitinha a embalagem achei bem legal a parceria e também tem mais uma aqui que é em parceria com a Gimba de material de escritório papelaria e informática eles entregaram um post-it e uma caneta e da Vult é isso gente eu deixei aqui na tela rodando alguns takes que eu filmei lá na hora então vocês já ficam aí de olho também nas outras novidades que eu não tenho aqui pra mostrar tá próxima marca que veio pra arrebentar foi a Ruby Rose eles estão lançando gente uma linha muito completa de produtos de cuidado com a pele porque eles já tem essa linha de maquiagem e tal mas e produto pra pele e antes de fazer maquiagem o que a gente faz? tem que fazer alguma coisa né então eles estão lançando uma linha bem legal e eu tenho alguns produtinhos aqui que eu recebi deles eu vou começar aqui por esses dois sabonetes mousse de limpeza facial eles são iguais né tem a mesma função a diferença é só na fragrância que esse daqui é de frutas vermelhas e esse daqui é o tal de nuvem de algodão e a proposta dele é revitalizante demaquilante antioxidante e hidratante eu achei bem legal os preços que eu dei uma olhadinha no site também estão bem bacanas e outro produtinho também que vem nessa nova linha deles é o demaquilante bifásico meu Deus bifásico express pra face, lábios e olhos pra todos os tipos de pele deixa eu ver se tem cheirinho será que tem não, é neutro não tem cheirinho de nada gente mas eu achei bem legal a Ruby Rose trazer produtos desse tipo outro lançamento que eu não resisti e abri foi esse Megafix que é um cero potencializador e ele vem numa embalagem conta gotas e a promessa dele é pra ser usado antes da maquiagem e mais algum outro lugar que eu vi aqui ele pode ser misturado na base pode ser também usado pra fixar glitter ou pigmento mas a principal função dele mesmo é proporcionar fixação durabilidade e acabamento impecável na pele para fazer a maquiagem eu achei bem legal tô louca pra testar e não testei ainda porque eu queria gravar o vídeo primeiro outra coisinha também muito bacana da Ruby Rose é o lançamento de make deles que é esses iluminadores aqui bem diferentões que me lembrou muito os da Fancy Beauty da Rihanna eu achei a embalagem bem parecida as cores que eu recebi foi A2 e A5 e por último que veio aqui nessa caixinha foi esse lápis delineador à prova d'água que eu também quero testar e ver se é a prova d'água mesmo a próxima marca que eu tenho aqui é da Miss Friend eles são uma marca bem bacana de acessórios pra maquiagem pra unha e tal e daí que eu recebi deles esse kitzinho ah gente detalhe lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui não são todos os lançamentos são alguns porque as marcas lançam muita coisa e fica meio impossível mostrar tudo mas vocês conseguem ver mais detalhes e outros lançamentos nas próprias redes sociais ou no site deles também tá o que eu tô mostrando aqui mesmo é só uma seleção então vamos lá veio aqui nesse kit esse pincel muito bonitão ele é um pincel é holográfico como que fala acho que é né parece um de unicórnio achei bem bonito e macio macio o que mais que veio aqui eu tô perdido eu tô tentando não fazer bagunça não tá funcionando veio aqui também esponjinha pra maquiagem cílios postiço olha que bonitão lixa polidora com cortador de unha adesivo de unha esse aqui é de melancia e um outro pincelzinho esse daqui é pra sombra próxima marca que eu tenho aqui é a Kiss New York e nesse kit vieram uma paleta de sombras daqui a pouco eu abro pra mostrar pra vocês duas máscaras uma de ouro revitalizante e uma purificante de carvão detox e uma máscara de cílios gente eu achei as cores da paleta muito bonitas e muito coringas olha só será que são pigmentadas vamos fazer um teste vou pegar aqui uma marrom não vou olhar vou pegar aqui essa daqui e essa daqui uau são bem pigmentadas poxa se você acha que de Kiss New York acabou por aqui você está enganado a Kiss New York é uma marca que eu consumo muitos produtos são de excelente qualidade e eles estavam com uma outlet dentro da Beauty Fair eu achei isso fantástico e aproveitei pra fazer comprinhas então o que eu fiz foram compras básicas e algumas que não foram tão básicas assim é porque estava mesmo na promoção no outlet lá e enfim fiz aquela compra bacana eu vou mostrar pra vocês eu comprei esse cílios postiço que pra mim cílio da Kiss é o melhor eu comprei essa o ai meu Deus o Paparazzi 04 eu achei ele bem bonitão comprei também lenços demaquilantes eu já havia usado essa linha só que eu tinha usado de ah eu tenho aqui o que eu tinha usado eu levei até o pacotinho pra mim saber qual que é esse daqui já acabou esse daqui é o de aloe vera mas eu não curti muito a fragrância aí eu comprei esse daqui de rosa inclusive já usei e eu amei o cheirinho e daí eu comprei esse aqui mesmo tô curtindo pra caramba o que mais ah eu coloquei aqui nessa cola só pra mostrar pra vocês mas eu comprei essa esponjinha ela tá sujinha porque eu já cheguei usando eu comprei esses três pincéis aqui são pincéis esponjas eu acho as esponjas da Kiss New York muito boas porque elas ficam bem inchadinhas quando você coloca água então eu quis testar também na versão pincel e eu achei muito legal porque esses três pincéis custaram 10 reais sim gente eu paguei 10 reais nesses três pincéis por isso que eu comprei e por não por último é por último eu comprei essa cola de cílios porque a minha tinha acabado e eu também acho a cola de cílios da Kiss New York fantástica eu também visitei o stand da Belize Company que tem várias marcas dentro de um grupo só e eu vou mostrar pra vocês eu recebi deles uma escova de dentes da Cass Pro essa escova de dente tem cabeça compacta com maior número de cerdas achei bem legal pra testar pra evitar que eu tenha um aparelho e ver se funciona mesmo o que mais que veio de lá essa esponja dupla textura esse batom que lembra muito aquele IOS que ficou bem famoso entre os famosos nossa foi redundante mas ele foi febre entre os famosos e a rica tá lançando esses lip balms ah que legal uma máscara facial energizante e revitalizante acho que vou fazer uma fotinho com essa máscara deve ser bem legal e uma linha nova deles que é os pincéis silicone esse daqui é um bem fininho eu fotografei pra vocês também vai aparecer aí na tela disseram que ele é excelente pra aplicar delineador uma vez que quando a gente usa o pincel com cerdas e a gente passa o delineador eles ficam todos grudadinhos e com o pincel de silicone isso não vai acontecer né tô doida pra testar e ver se funciona e ver se fica e ver se o traço fica legal já em Gat Paris e Bac veio no kit um batom acho que é vermelho da Bac três esmaltes da Bac um azul claro um azul escuro e parece preto mas é um marrom bem escuro e da Gat Paris que tá chegando agora no mundo das maquiagens vieram esse pó compacto ui meu Deus esse pó compacto e esse blush em bastão que o nome da cor é 105 rosado também dei uma passadinha no stand da World Comics World Comics e veio aqui na sacolinha uma variedade de produtos porque eles tem várias marcas no grupo que é uma delas é a Revlon veio aqui ai gente tá tudo em inglês peraí que eu vou ler aqui pra vocês o hidratante capilar da Joico também veio um hidratante intensivo e tem mais um da Joico que é um bálsamo de tratamento e da Mediterrani uma máscara hidratante esses produtos são todos da linha profissional e eu quero testar porque né gente a gente usa geralmente a linha comercial mas é legal também dar uma experimentada e dar uma usadinha também em produtos profissionais eu tava falando de maquiagem de repente fui pra cabelo mas vamos continuar aqui em cabelo então também fui no stand da Salon Line e essa sacola aqui tá recheada tem um pouquinho de cada linha também vou começar aqui por essa máscara da Maria Natureza eu já testei essa linha é fantástica mas esse daqui é um outro tipo de máscara que eu ainda não testei esse daqui é de reconstrução eu tô ansiosa porque eu já usei a linha e é muito boa outro produto que veio aqui também foi esse creme para pentear de vinagre de maçã recomendado para curvaturas 3 ABC e 4 ABC pra cabelos crespos e cacheado veio também esse ativador de cachos de leite de coco e colágeno também veio essa nutrição também ativador de cacho veio uma linha do meu liso esse daqui é um shampoo esse daqui é um creme para pentear eu acho que esse daqui é pra todos os tipos de cabelo ondulados cacheados e crispo e também veio um tonalizante colorido rosa será que eu vou aprontar com esse tonalizante não sei acho que não vai pegar no meu cabelo será que pega não sei e também veio aqui uma tacinha que eles estavam servindo champanhe lá dentro mas eu não tomei porque né estava trabalhando gente não pode fazer essas coisas quando está trabalhando eu achei que esse vídeo ia ser rápido mas pelo que eu estou vendo não está sendo rápido mas calma que já está acabando a próxima marca é a colos ou colos make up esse daqui foi uma comprinha que eu fiz e eu vou mostrar para vocês porque são comprinhas interessantes olha só eu comprei esse batom aqui nude a cor é 503 sensação e eu só fui fazer repor na verdade porque o meu batom desse que eu recebi na beauty fair passada tinha acabado e eu sou apaixonada por essa cor ele é tipo o meu batom coringa que eu sempre carrego na necessaire outro produtinho que eu comprei lá foi esse elixir rose gold ele é um óleo que você pode usar sem maquiagem antes da maquiagem misturar na base e tal ele tem aquela mesma pegada da ruby rose que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo e daí eu comprei para testar porque a minha pele é seca e ele é um óleo então eu quero ver como ele vai reagir na minha pele ah outra coisa também eu fiz a compra desses dois produtinhos e ganhei esse esmalte preto e eu não sabia que a Coloss tinha esmaltes fiquei sabendo na beauty fair outra marca que eu também fiz comprinha foi na Maybelline eu sou fanzaça e daí eu comprei três máscaras de cílios eu estava junto com a minha mãe inclusive então a gente comprou uma para cada a famosinha amarelinha decolossal e essa daqui eu comprei porque eu estava muito curiosa para testar que é a push up drama que eu vi várias postagens no instagram e aí aproveitei a oportunidade e comprei e também fui fazer reposição do meu corretivo que para mim ele é o melhor de todos é sensacional que é o médio 20 e também eu gosto bastante do instant que é isso que vai aparecer aí na tela para vocês mas eu só fui repor esse mesmo porque o outro eu ainda tinha já da Risqué eu recebi essa necessaire deles inclusive eu já tenho várias necessaires da marca e cada necessaire nova que vem eu falo ai meu Deus que fofo e aqui dentro veio o lançamento deles que é a nova linha de esmaltes e esse daqui tem o nome chamei o Zeca para sair que inclusive é esse esmalte que eu estou nas minhas mãos já estamos caminhando para o final do vídeo a penúltima marca que eu vou mostrar aqui é a Zanf que inclusive eu fui para a Beauty Fair a convite deles a convite da Soling e a convite da Yekezaki olha que chique três convites e daí que eles fizeram uma seleção de produtos porque eles lançaram muitos produtos e produtos incríveis que eu fiquei assim querendo todos mas nessa seleção eles entregaram esse novo lançamento nossa novo lançamento é bem redundante esse lançamento aqui de pó cenoura quem me acompanha no Instagram sabe que eu já mostrei para vocês o pó banana mas eles estão lançando agora o pó cenoura uma máscara de cílios com óleo de argã vitamina E e resistente a água e esse lip tint que inclusive é esse aqui que eu estou não parece mas é ele não fica com essa cor intensa na verdade ele pode até ficar com essa cor intensa mas você dá umas batidinhas e ele tem aquele efeito de estou de batom mas não estou que dá aquele rosado na boca para não parecer que você está com batom e esse daqui é o mate mas eles também lançaram o líquido dentro dessa sacolinha da Solling vieram uma opa uma pinça um alicate um negocinho que eu não sei o nome mas eu vou descobrir e uma cartinha super fofa porque eles escreveram palavras lindas eu vou ler só o finalzinho para vocês verem esperamos que goste do nosso mimo da Solling Professional conte-nos como foi sua experiência e compartilhe sua opinião sobre os produtos mais uma vez obrigado por fazer parte da nossa rede eu que agradeço por ser parceira de vocês ah última coisa última mesmo que eu preciso mostrar para vocês que foi essa comprinha são essas duas brumas uma bruma que tem brilhos e outra neutra que não tem cor nenhuma e simplesmente gente eu descobri a bruma da minha vida esse daqui você aplica ou antes da maquiagem ou depois ou os dois antes e depois gente a maquiagem fica sensacional sabe quando você passa a maquiagem e ela fica meio sei lá fica meio estrelas você fala ai não estou gostando parece que eu não soube me maquiar hoje você borrifa isso daqui no seu rosto e meu amor a sua pele fica outra parece que ele encaixa a maquiagem certinho no seu rosto e fica muito muito bonita e dura pra caramba então fica a dica ai super baratinho eu paguei acho que 16 reais em cada um e estou assim já querendo fazer estoque desses produtos a marca eu acho que eu falei o nome não sei se eu falei mas eu vou repetir é a Miss Larry bom gente foi isso eu espero que vocês tenham gostado eu tentei mostrar aqui o máximo espero que não tenha sido tão cansativo pra vocês daí e se você gostou desse vídeo não se esquece do like de deixar aqui um comentário qual produto você quer que eu teste volte aqui num vídeo e continue me acompanhando também nas redes sociais que eu sempre vou atualizando com novidades por lá também tá bom um beijo e até o próximo vídeo e é claro que eu não podia deixar de agradecer a todas essas marcas que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo pra apresentar as novidades pra preparar esses kits que eu sei que não deve ter sido fácil obrigado por acreditar no nosso trabalho vocês são demais mais tchau Obrigado.